Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora eu vou resolver mais um exercício de cinética química, o 20.9. Ele pergunta quais são as unidades da constante de velocidade de reação na seguinte lei de velocidade. V igual a K vezes concentração de A² vezes concentração de B². Bom, a velocidade de reação deve ser, então, em unidades de mol por litro por segundo ou concentração por tempo. E o K vai multiplicar concentração de A², que é mol² por litro ao quadrado, e concentração de B², que também é mol² por litro ao quadrado. Sendo assim, no lado esquerdo teremos mol por litro por segundo, e no lado direito o K multiplicando mol na quarta potência por litro na quarta potência. Então, eu posso passar esse mol na quarta por litro na quarta por outro lado dividindo e descobrir que o K deve ter unidades de litro ao cubo, mol ao cubo por segundo. Ou eu posso fazer uma análise. Se eu preciso de mol por litro por segundo no lado direito da equação, e eu tenho mol na quarta por litro na quarta, eu preciso, então, que no numerador reste apenas mol. Então, mol na quarta, para que reste apenas mol, eu preciso botar no denominador um mol. Eu preciso que sobre apenas litro no denominador. Como eu tenho litro na quarta, no numerador eu tenho que botar litro ao cubo. E preciso que apareça o segundo no denominador. Então, eu vou colocar o segundo no denominador. O K terá unidades de litro ao cubo, mol ao cubo por segundo.